Meus caros amigos e seguidores, tenho aqui nas minhas mãos duas espécies de corujas. Tem gente que pensa que esse aqui é filhote desse aqui. Não, não, não. Esse aqui é o bubo virginianus, a maior espécie de coruja das Américas. E esse aqui, um glaucidium brasiliano, a menor espécie brasileira. Esse aqui pesa mais de um quilo. Esse aqui pesa menos de cem gramas. Os dois se alimentam de outros animais. São caçadores. Esse aqui prefere uma emboscada. Passa três dias parado no mesmo lugar, esperando que uma vítima passe e seja rapinado por esse cidadão. Os dois são aves de rapina. Esse aqui vai atrás e persegue até mesmo uma rolinha para abater e se alimentar dela. O importante é que esses dois animais têm origem em criadouro comercial, credenciado pelo Ibama. Tem gente que diz que não são animais de estimação, mas eu tenho um relacionamento muito estreito com todos os meus animais. Então, sim, são animais de estimação. E legalmente, o Conama diz, o Conama, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, diz que esses animais oriundos de criadouro comercial são animais de estimação. Ou seja, silvestre é pet. E, de fato, esses dois eu tenho um relacionamento estreito com esses caras. Então, para mim, esses aqui são meus animais de estimação. E você sabe como é que foi que eu comecei com essa mania de ter coruja? Lá, em 2012, eu comprei uma titofurcata, que é uma outra espécie que eu vou mostrar em outro momento. Mas, lá, em 2012, eu comprei uma titofurcata, e naquela época nós tínhamos 23 espécies na natureza no Brasil. No ano seguinte, uma dessas espécies foi declarada extinta na natureza. E aí, eu fiquei pensando, poxa, por que uma espécie se extinguiu? Como que uma espécie se extinguiu em pleno século XXI? Se extinguiu por vários fatores. Mas, somente um fator pode garantir que uma espécie não venha a ser extinta. É a criação ex situ. É a criação sob os cuidados humanos. É a criação doméstica. Então, esse aqui, o 01, é o primeiro da espécie a ser registrada no Brasil. Então, agora começa um trabalho que vai impedir, de fato, que essa espécie seja extinta. Outras espécies não são criadas. E se continuar a poluição, se continuar a supressão do seu meio ambiente, se eles continuarem sendo caçados, e não é caçado pelo homem, é caçado por cães, caçados por gatos, animais domésticos que estão soltos em reservas ambientais, soltos na natureza, e que vão determinar a extinção desses animais. A única ferramenta efetiva que impede a extinção é a criação ex situ. E a criação ex situ depende, sim, do comércio legal de animais. Então, criar é preservar. Silvestre é pet. E juntos, nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima. Tchau.